Piauí e 4 de julho entraram em campo pela quarta rodada do Campeonato Piauiense. O Piauí querendo segurar a liderança e o 4 de julho querendo encontrar o caminho da vitória. Chuva e chuva de gols também dentro de campo. O Piauí logo aos 6 minutos faz 1 a 0 com o Erinaldo Júnior. O segundo gol não demorou para aparecer. Logo aos 12 minutos, Erinaldo Júnior marca o segundo. E no segundo gol, o goleiro Nailson da equipe do 4 de julho leva a pior. O goleirão sai de ambulância direto para o hospital. Já passou por cirurgia. Mas só foi a bola voltar a rolar para o 4 de julho tentar reagir. Mas não conseguia furar o bloqueio da defesa rubranil. Placar final do primeiro tempo, 2 a 0 para o Piauí. Então veio o segundo tempo e logo aos 6 minutos, coincidência ou não, o 4 de julho diminui. Michael Douglas diminui para o time colorado. Só que o Piauí não deixou a festa acontecer. Outra vez, Erinaldo Júnior aparece para marcar o seu terceiro gol na partida. Agora, 3 para o Piauí, 2 para o 4 de julho. O 4 de julho cresce no jogo e, por pouco, não diminui. Mas correu atrás do prejuízo e o prejuízo vem em forma de gols, em forma de pênalti, que Rafael Freitas bate e faz. O segundo gol para a equipe colorada. O Piauí Zonvibrandi se segurou até onde pôde e assim garantiu mais uma vez a vitória dentro do campeonato piauiense. Quatro jogos realizados no campeonato piauiense. Dois, quatro jogos, um empate e três vitórias. Dez pontos na tabela de classificação, líder absoluto. E por cima, tem um artilheiro, Erinaldo, agora com quatro gols. Sendo que no jogo contra a equipe do 4 de julho, marcou três. Três gols numa só partida e também assume a liderança. Graças a Deus a gente pôde sair com a vitória. Eu pude ajudar a minha equipe. É isso que importa. Só Deus sabe a luta diária que a gente tem. A dedicação que a gente tem todo dia nos treinamentos. Não é um time, não é apenas um time. É uma família que a gente tem que construir ao longo destes dois meses. Junto com o paizão que a gente tem. Junto com o Marcão também. O Aníbal, que é um paizão. Todo dia tem uma mensagem de bom dia dele. Todo dia tem uma mensagem de motivação dele. E, velho, o que está sendo construído aí é uma família de grande amor, de grande carinho e, acima de tudo, força de vontade. Essa é a principal essência do nosso time. Agora, o próximo desafio do Piauí Esporte Clube será aqui mesmo em Teresina. No mesmo local, no Estádio Albertão. No sábado, contra a equipe do River, para o zagueirão do time Rubranil, mais um jogo difícil vem pela frente. A gente sabe que vai ser muito difícil. Ainda tem muitos jogos aí, muita água para rolar. E que a gente continue trabalhando com os pés no chão para que a gente possa alcançar esse objetivo maior.